Alexandre XR300 Estamos de Versys 650 Toure Opa Vem ver quem é esse rapaz aí, mundo afora Sua Tenerê Salve aí pra galera do... Acredito seja o Motoclube ou o Motogroup, mundo afora Estamos aqui na BR-101 Sentido Sul, entre Recife e Cabo de Santo Agostinho E nós já estamos no município do Cabo Mas essa bolha aqui em altas velocidades Pelo menos até 160 que eu testei Ela ajuda a cortar bem o vento, viu? Ela deixa você numa... Deixa você confortável Mesmo em... Velocidades elevadas E lembrando pra quem... Quem quer comprar uma moto dessa Essa moto aqui, pela Kawasaki Não é classificada como... Moto de competição, viu? É uma moto de... 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 Pra uso como veículo normal De passeio Isso tá lá no manual Aí no site da Kawasaki Quando você vai comprar, vai pesquisar Ela tá na... Na aba de... Aventureiras Ou seja É aquela moto pra fazer viagens E ocasionalmente um... Off-road de leve É pra você curtir aí... Viagens pelo Brasil todo Quase todo, né? Eu não aconselho você pegar o... Ali no... No centro do Brasil O... Jalapão Porque tem muita areia A areia lá é fofa Muito fofa E o pessoal de CRF 230 cai Imagina nessa moto aqui Hehehehe A não ser que você coloque aí Os pneus... Os pneus biscoitão Bem... Pneu cravado aí Pra andar lá no Jalapão Mas mesmo assim a moto é pesada, né? Mas se você é aventureiro Não tem problema não Agora... Não dá pra ir com esse pneu, né? Porque esse pneu é liso Colocando um pneu... Pneu de trilha aí Dá pra... Não acredito Aí você trocando os pneus A moto fica bem mais... Versátil Esses caras gostam de mudar de faixa sem... Sem olhar pelo retrovisor Aí... Vou evitar ficar de lado desses caminhões aí Uma dica importante é... É bom você contemplar a paisagem sempre... Sempre de frente Sempre olhando de frente Porque quando você olha assim... A... 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 Vai apressadinho Passa do caminhão aí A... 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 Salve para o meu amigo Edson Paes O canal Edson Paes 88 O Denilson Motovlog Vamos pegar aqui a esquerda Salve para o meu amigo Gessé Ele tem um Vectra GT Ele anda meio sumido Essa puxadinha aqui 11km de coleto Isso porque eu não estou abrindo todo o acelerador Senão Senão a bomba de combustível pira Reduzindo as marchas Aqui tem um ônibus aqui meio para o lado de cá Aí o caminhão também vem É, lasca Da Deu O que é? Moto Race, salve para o Road Race Moto Grupo Senhor Miguel, Miguelzinho também, filho dele, Clebson Barros Me desviar dessas bolhas, desse saco plástico porque se pega no escape fica um melele arretado Até mais, valeu, obrigado